Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Fala pessoal, bom dia! Hoje é sexta, 15 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico A mudança de postura do Fed na quarta segue reverberando nos mercados Positivamente, é claro Dolar fraco, bolsas e commodities pra frente foi o que a gente viu, com juros futuros pra baixo A conduta mais cautelosa do BC Europeu e o inglês ontem não conseguiu estragar essa festa Por lá eles ainda parecem resistir às especulações sobre cortes antecipados de taxas Mas a gente também sabe que é difícil desviar do Fed por muito tempo Quando o Fed cortar, não vai estar muito longe do momento deles cortarem também Se é que o BC Europeu, por exemplo, não vai cortar os juros antes Mas enfim De qualquer forma, foi interessante de ver ontem como essas divergências de atitudes dos BCs Têm feito preço principalmente nas moedas O euro e o pound, por exemplo, valorizaram mais do que muita moeda de pais emergentes que são mais cíclicas Só que no final do dia, os ativos brasileiros, que são cíclicos também Não conseguiram participar totalmente desse otimismo lá de fora Eles abriram melhorando bem, como eu esperava Mas jogaram água no nosso chope Na verdade, eu realmente não achava que seria novidade pra alguém Mas fez preço o fato do nosso congresso aqui Ter derrubado o veto do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores Talvez a preocupação do mercado tenha sido a larga margem de votos No Senado, foram 60 votos contra o governo e 13 a favor E já na Câmara, o resultado foi 378 a 78 Outra possível novidade pros analistas e pro mercado Foi a inclusão no projeto de um dispositivo que reduz a alíquota previdenciária Das prefeituras de municípios de menor porte Que vai acabar custando pro governo perto de 10 bilhões por ano E vai aumentar o furo das contas do ano que vem De qualquer forma, só pra vocês saberem A continuidade agora da desoneração da folha Vai custar 25 bilhões de reais pro fiscal do ano que vem E que não tava ali no nosso orçamento O governo contava com essa receita Disse o ministro Haddad que o governo vai mais uma vez Buscar ajuda do judiciário pra reverter essa derrota Em paralelo, eles também vão encaminhar pro congresso Uma proposta de redução mais gradual da desoneração Como uma medida compensatória Outra receita prevista pra 24 e que não foi recebida pelo ministro Haddad Foram uns 10 bilhões de reais da proposta de alterações no JCP Que estavam acopladas na medida provisória das subvenções do ICMS E o governo vai tomar medidas administrativas ainda esse ano também Pra tentar compensar isso Em compensação, os presidentes das duas casas no congresso Trabalharam em favor da votação da MP das subvenções Que tem potencial arrecadatório de 35 bilhões de reais Nas contas do governo, é bem importante E também da aprovação definitiva da tributária Que aliás, sempre lembrando, porque muita gente esquece ou não sabe Ela ainda depende de várias leis complementares Que vão regulamentar de fato a reforma E que só vão ser discutidas e votadas em 2024 Falando de agenda econômica De ontem pra hoje saíram os dados de atividade da China Confirmando a continuidade da recuperação Mas com as fragilidades que tem segurado o gigante chinês há um tempo Os setores tinham uma base baixa do ano anterior O que já ajudava a gente ter um crescimento bom agora Mas os números do festival de compras chinês conhecido por Duplo 11 Por exemplo, falando de varejo aí Aliás, ele chama Duplo 11 por ser 11 do 11 esse festival Tinha ficado aquém das expectativas que desenharia varejo mais fraco Agora falando do ano que vem sobre China A expectativa é que o governo coloque a meta de crescimento em 5% Mas o mercado tem revisado esse número pra 4,5 há um tempo Realmente China parece recuperar pro ano que vem Mas tem todas as fragilidades que continuam colocando dúvidas na cabeça dos analistas E pra terminar, hoje teria o dado de atividade do BC de outubro O IBC-BR, que tem um bom fit com o PIB Mas eles postergaram mais uma vez agora pro dia 20 De qualquer forma, a gente chega numa queda estimada aí de 0,5% contra setembro Depois do varejo ter vindo fraco de fato ontem O resumo setorial de outubro do Brasil foi mais ou menos assim A indústria ficou no 0 a 0 E o setor de serviços e o varejo foram pro negativo Indicando então mais um passo na desaceleração do nosso PIB A gente estima de fato um PIB do quarto tri no campo negativo versus o terceiro Bom dia, bons negócios e sorte sempre Você ouviu Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã No Spotify e YouTube O que é isso? O que é isso?